Oi, oi, oi minhas amigas maravilhosas! Estou eu aqui no Carrefour Pirelli, em Santo André, hoje quinta-feira, tá? Tá uma manhã chuvosa, fria, mas eu vim aqui ver como é que estava, né? Se ainda está acontecendo o Festival de Suculentas e Cactos aqui, amigas, e me deparei com orquídeas, tá? Desde já contando com o seu joinha aí, tá? O seu like e você assistir ao vídeo inteirinho. Veja só que isso não é um festival de orquídeas, R$13,99. Parei simplesmente, né, amigas? Olha aqui, ah, Cida, mas essas orquídeas não estão bonitinhas? Estão sim, tá? Olha a gracinha, elas estão uma gracinha, estão verdinhas, estão maravilhosas, tá? Essas orquídeas estão maravilhosas. É a Denfal, tá? Denfal Pote 13, por R$14,00. R$13,99. As Denfal estão maravilhosas. E ainda continua, sim, aqui o Festival de Orquídeas e... Orquídeas não. O Festival de Suculentas e Cactos ainda continua. Os Cactos a R$2,99 e eu vou estar mostrando pra vocês todinho, tá? E R$1,39 as suculentas. Vou estar mostrando aí, compartilhando com vocês esses momentos lindos, maravilhosos, fofos. Aqui no Carrefour e Pirelli, junto com essas plantas maravilhosas. Nosso momento de terapia de hoje. E vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Hoje, 15 de fevereiro, tá quinta-feira e tá aqui. Iniciando com essas orquídeas, super promoção. Fine Ops Pote 13, por R$13,99. E vou assim, adiantando pra vocês. Olha isso aqui. Quantas ramas e que orquídea mais lindinha, tá? Com botõezinhos pra abrirem. E eu sei que vai entrar alguém que vai dizer essa orquídea não está bonita não, Cida. Mas está sim. Está muito linda, né amiga? Você que tá aqui perto, não é não? É verdade. Essa orquídea tá muito lindinha. Porque sempre tem uma que não gosta. E não adianta você falar. Amiga, você quer ou não, a orquídea Denfal está lindona aqui. Pensa se não é um espetáculo de festival de suculentas, cactos e suculentas aqui. Os cactos Pote 11, R$6,49. Amigas, olha o tamanho, que coisa linda, orelhinha de Mickey. Olha esse cacto. Só lindezas, tá? Só lindezas. Aqui nessa parte você já compra eles grandes. Olha quantos grandes. Você se perde aqui no meio de tantos cactos e suculentas. Olha aqui. Como já tá formado todinho. Lindo, maravilhoso os cactos aqui. Os cactos estão saindo por R$6,49. O bacana desses cactos é que devagarzinho eles vão dando floração, viu amigas? Olha esse aqui. Como já tá grandinho, rabinho de rato. Acho que é rabinho de rato esse aqui. E tem rabo de macaco e tem rabo de gato. Olha isso. Quantas. Eu adoro, né? Eu sou apaixonada por suculentas e cactos e plantas em geral. Isso aqui vai nascendo florzinha. Devagarzinho vai sendo florzinha. Eu tenho uma lá que tá florescendo quase um ano. Já florescendo. Amigas, ainda continua o festival. Olha que faz dias, hein? Que tá esse festival aqui. E pensa se eu não tô amando. Amando vir aqui mostrar as plantinhas pra vocês. Olha. Seis e quarenta e nove. É cactos. Essa parte é só de cactos. É cactos pra tudo quanto é lado. Você vê cactos, tá? Tá um sonho isso aqui. Aqui, olha. Isso aqui já tá com as florzinhas dele. Aqui já as florzinhas dele. Lindo. Olha isso aqui. Que espetáculo isso aqui. Se eu fosse levar, já ia levar isso aqui, ó. Já tá com quatro torres. Que lindo. E falando em torres, cadê o castelinho de fadas? É mesmo. Não tô vendo castelinho de fadas por aqui, não. Olha esse aqui. Deixa eu ver isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que espetáculo que tá. Ah, deu até já florzinha. Gente, parei, hein. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha isso aqui. Hoje tá bom, porque hoje é quinta-feira. Não tem muita gente por aqui. E pra mim, filmar tá sendo mais calmo, tá? Vamos lá. Continuando aí com o nosso vídeo de hoje. Essa daqui eu não... Pessoal, eu tô conhecendo e você... Como você chama? Zira. Zira. Zira, Z-I-R-A. Zira. E ela, menina, ela aceitou aqui mostrar pra mim. As plantinhas, que ela é fascinada pelas suculentas também, né? Pelos cactos suculentos. Olha aqui. As gordinhas, né? Nós somos apaixonadas, ó. Encontrei essa Lavely Rose. É a primeira vez que eu encontro uma Lavely Rose no supermercado. Tá judiadinha, tá machucadinha, estilada. Eu entendo todos os nomes. Sei. Nós vamos cuidar dela, né? Encontramos também patinha de tartaruga. Encontramos essa belezura aqui, ó. Que é a Dionísio, mas também tá estilada. Vamos cuidar dela. Amigas, inclusive, ela me deu pra mim. Olha aqui, ó. Ela me deu dela, que ela tinha pego. Ela me deu duas dessas daqui. E essa daqui, ela é incrível. Ela parece que tem uma... Uns fiozinhos, como se fosse ter de aranha, uns fiozinhos de seda. Eu não conheço essa suculenta, mas eu vou levar. Eu nunca vi, nem mesmo no canal das meninas que eu sigo. Você é fofa. Você é fofa, gente. Vou levar. Quando ela falou, a idade dela, eu não vou falar. Mas quando ela falou, parei, tá? Por quê? Ela é menina de tudo. Ela é super fofa. Ela é muito boa. Ai, foi uma graça conhecer essa amiga aqui. Ah, meu Deus. Uma graça foi eu te conhecer. Deus que pôs você aqui. Uma graça conhecer você. Foi Deus que pôs você. Foi um prazer enorme. Adoro conhecer as meninas das suculentas. Ai, eu amei te conhecer. E olha aqui que ela tá levando, gente. Essa bandeja aqui. Vou pegar mais um pouquinho. Que foi falando pra mim. Eu falei, poxa vida, eu entendo isso com o leito, mas eu não... Olha que graça essa. Eu também não conheço. Não sei o nome dela, mas olha isso daqui. Olha embaixo o verso dela. O verso dela. Né? Nossa. Então, nós levamos e depois nós procuramos... Identificar. Fazer a identificação. Certo. Mas ela é muito bonita. É muito bonita. Aliás, todas são muito preciosas. E aproveitar o festival, que a gente não sabe até quando vai, né? Esse festival. E é uma terapia, assim, incrível. É uma terapia maravilhosa cuidar dessas crianças. Eu, particularmente, prefiro as suculentas de sol pleno. Certo. E que sejam um pouquinho mais rústicas. Porque como o meu dia é muito corrido, eu tenho muitas atividades pra dar conta. Sim. Então, assim, se a suculenta requer muito tempo, eu não consigo cuidar. Então, eu preciso fazer ali o básico, colocar elas no bom adubo, aguar semanal ou quinzenalmente, da forma que elas dão a resposta, né? Que a gente aprendemos já, que a gente vê se o substrato tá úmido ou não. E é isso, né? Adubar mensalmente. Se precisar de mais ação do que isso, eu já não dou conta. Eu também tenho um problema muito sério, né? Eu venho no supermercado e aí eu vejo a bonitinha estiolando. Eu quero levar tudo embora. Eu quero levar todas pra casa pra cuidar, sabe? Tipo assim, se é a tutora, né? Sei. Você é a manzona. Não, você quer adotar todas. E aí é um perigo, porque eu moro em apertamento, né? Então, eu viro uma maluquice. Beijo, tchau, prazer. Olha, prazer em conhecer você demais e mais demais mesmo. Amigas, vocês não vão acreditar, mas a vergonha maculata está por R$11,99. R$11,99 as vergonhas maculatas. Super, super barato, hein? Muito, muito baratinha tá as vergonhas maculatas. Tá linda. Aqui do lado tem essa arvorezinha maravilhosa aqui. Essa já tá por R$27,99, hein? Mas é um vaso grande, olha. Já é um vasinho bem grande. E olha que eu achei aqui. Isso, eu já não parei nisso aqui. Nas espadinhas. Por R$8,49. Eu já ia levar essa daqui. Que tá com um tom de amarelo bem forte. As espadinhas, elas espalham rápido. Olha, aí você pode montar a coleção. Eu tenho dessa, tenho dessa. Dessa pequenininha aqui eu não tenho. Não sei se ela fica pequenininha aqui, essa daqui. Eu não tenho dessa daqui. Amigas, muito lindas espadinhas, hein? E aqui? A Zamiucuca. A Zamiucuca eu tô saindo por R$8,99. Amigas, R$8,99 a Zamiucuca. Uma planta pra você ter dentro de casa, pra decorar tua casa maravilhosa. Lindona demais. Olha aqui as maravilhosas que dão branco, mas já já eu a lembro. Filedon do Brasil, tá? O Filedon do Brasil. Eu tô lá em casa com dois, tô babando nos meus lá. Que estão enormes. Por R$10,99, amigas. Por R$10,99. Essa daqui é uma jiboia. E essa aqui é maravilhosa, né? A Filedon do Brasil. Essa aqui já é bem raro, hein? Que lindeza. Do lado de cá, tá o R$7,49. Essa... Parece um cravinho, né? Olha o rosa, que lindo. Linda, linda florzinha, hein, amigas? Vamos continuar aqui. Olha aqui com haste floral, R$15,99. As echevérias grandonas. Muito calor que fez. Agora deu uma refrescadinha pra cá. As plantas já estão amando, hein? Essa daqui tá saindo por R$15,99. Um precinho top, hein, amigas? Agora, aqui já tá por R$24,99. Os... Os dedos de moça. É uma suspendente linda, né? Maravilhosa. A flor de maio... Flor de maio tá por R$24,99. Cheia de botõezinhos também. Então, pra mim, não me perder. Eu tô aqui nessas partilheiras aqui. Depois a gente parte pra outras, tá? Então, aqui tem flor que ela enxói por R$2,99. Aqui tem... Umas plantinhas diferentes aqui, que eu não sei dizer pra você. Mas essa daqui dá por R$17,99. Dá uma floração linda, viu, amigas? Mas eu parei aqui nas espadinhas, hein? Tão lindas. Vamos falar um pouco sobre as orquídeas? As orquídeas são maravilhosas, não são, amigas? Estão saindo por R$34,99. R$34,99. Elas estão lindas. Hoje, quinta-feira, meio de semana. E as plantinhas estão muito lindas, viu? Aqui nessa caixa, elas estão saindo R$64,99. Mas olha o espetáculo que são essas orquídeas. Olha que lindeza. Muito, muito lindas as orquídeas, né? Por R$64,99. Olha isso. Que gracinha. Eu fiquei uns dias sem vir filmar e eu achei que já tinha até passado, né? Aqui tem umas azaleias aqui, mas elas estão perdidas, tá? Eu pensei que já tinha parado, né? Mas não, continua. Olha, R$8,49 essa maravilhosa aqui. R$8,49 qual o nome? Nossa, o nome é muito difícil. Mas olha que floração você monta, olha. É pendente. É pendente por R$8,49. Eu já parei, né? Eu já ia comprar as três cores. Pra colocar assim no vaso as três cores. Olha, por R$8,49, amigas. Olha que coisa mais linda. Olha o rosinha. Branquinho. Muito, muito linda. Bacana. Aqui o colar de golfinho está por R$7,49. E umas outras suculentas pendentes, olha aqui. Aqui estão as suculentas pendentes por R$7,49. Eu gostei dessa daqui. Eu acho que ela deve dar florzinha, essa planta aqui, olha. R$7,49. Olha quantas. Aqui você escolhe qual você queira. Muito lindo, né? Encostadinho está esse cacto por R$7,49. Cacto enxertado. Os pintadinhos por R$17,99. Aqui as ervas aromáticas por R$3,59. Amigas, eu fiquei uns dias sem fazer vídeo. Por quê? O último dia que eu vim fazer o vídeo, R$1,69. Olha. Acho que ela lançou em mini. Última vez que eu vim fazer o vídeo, o meu marido, ele sem querer, é lógico, ninguém bate o carro querendo, né? R$17,99. Os coloridos. Ele bateu o retrovisor dele num carro, num carro parado, vocês acreditam? R$17,99. E acabou gastando R$280,00 para arrumar esse retrovisor. Aqui pertinho do Carrefour. Então, o que que me desanimou? Eu desanimei, fiquei uns dias sem vir. Por quê? R$6,99. Eu estou seis meses sem ganhar nada no YouTube. R$6,99. Você não tem nada a ver com isso, né, amiga? Mas estou compartilhando com você esse momento. Por quê que eu me afastei uns dias? Estava muito chateada, falei que não ia vir mais fazer os vídeos, porque não valia a pena. O meu marido bateu o carro, gastou R$280,00, faz seis meses, seis meses, Deus da minha testemunha, que eu não recebo um centavo aqui do Carrefour, aqui do Carrefour, não, aqui do YouTube. E quando eu ganhar, mesmo assim, vou tirar uns cento e poucos dólares e vai dar uns 600 reais. Só o retrovisor ficou R$280,00, 110. Então, é pra gente desanimar, né? É pra desanimar. Eu disse pro meu marido, eu te pago a metade, que a culpa foi que você veio me trazer somente. Ele disse, não, não, tá tudo bem. Mas, é muito chato. R$18,99. Então, R$18,99 as marantas, a minha história é essa. R$18,99 as marantas. Mas, hoje eu me animei de novo, meu marido veio aqui perto, no Shopping Atrio. Olha, R$24,99 essa bonitona aqui, olha. Ela é veludadinha, ela é delicadinha, muito linda. Escolheu-os por R$10,99. Como o meu marido veio aqui no Poupa Tempo e é aqui perto, ele tá lá no Poupa Tempo. Eu tô aqui fazendo um vídeo, R$32,99. Então, não é perdido, né? R$32,99. Porque, pra mim, fazer vídeo no Carrefour, as minhas visualizações não aumentaram nada. Eu que tava calculando tirar pelo menos 5 mil, né? 5 mil visualizações por vídeo, não tá saindo nada. Então, por tempo indeterminado, R$24,99 os antúridos. Eu ainda estou vindo aqui, R$24,99. Mas, se continuar assim, eu vou tá parando de fazer vídeo no Carrefour e nas outras lojas de plantas. R$24,99 os antúridos. Talvez este, talvez, amigas, não sei. Talvez seja um dos meus últimos vídeos aqui no Carrefour ou mostrando plantinha pra vocês. Por quê? Porque YouTube, não é culpa de vocês. O YouTube não me colocou... Quando o YouTube coloca a gente num lugar bem bacana, as visualizações vai pra 5 mil, 7 mil. Mas o YouTube não tem cooperado comigo. Eu velha de YouTube, já há 4 anos. E fazendo as visualizações que eu faço, se vocês olham aí, é muito pouquinha. A gente só começa a ganhar depois de mil visualizações. Amiga, tá difícil, tá? Então, é isso. É R$34,99 essa maranta maravilhosa, lindona. E eu adoro vir fazer vídeo pra vocês. Mas a culpa não é de vocês. Vocês até que têm cooperado muito comigo. É o YouTube mesmo que não tem cooperado. Ô, amiga, tô aqui falando sozinha com as plantinhas e com as amigas lá em casa. Dizendo que talvez seja meu último vídeo aqui hoje. Por quê? Ah, o YouTube não me ajuda, né? Porque se o YouTube te ajudar, ele coloca você mais lá em cima. E você começa a ter 5 mil, 6 mil visualizações. E eu sinto que é o próprio YouTube mesmo. Então, se continuar assim, eu vou, né? Dando tempo. Pessoal, peperômias por R$12,99 as peperômias. Pensa se eu não ia levar esse vaso aqui, olha. Tá super lotado. Olha aqui caindo, ó. Caindo as ramas. R$12,99. Amigas, me desculpe o desabafo, tá? Me desculpe mesmo o desabafo. Essa lindona. Não tô vendo o valor dessa lindona, não. Tá? Mas olha o que eu achei aqui. Tava passando desapercebido. Catleias. Olha isso. Se pensa nisso. Catleias por R$64,99. R$64,99. Olha aqui. Fabrinha. Que lindinha. R$64,99 as orquídeas. Catleia. Muito, muito linda. Maravilhosa. Olha aqui. Vai abrir lá na tua casa. Por R$65,00. Está maravilhosa. Vale muito a pena? Vale. Sim. Muito a pena. Amigas, olha aqui. Nossa. R$18,99. R$18,99. Amigas. R$18,99 aficos. Lirata. Parei. Está linda. Maravilhosa. Linda. Maravilhosa. Aqui está... Comigo ninguém pode também. Está com muitas aqui, hein? Mas o valor. A menina esqueceu de colocar o valor. Olha isso aqui. Eu vou ter que ir lá. Ver se passa pra mim. Pra dizer o valor pra vocês, tá? Vamos lá. Infelizmente, eu não consegui descobrir o valor da jiboia, viu? Infelizmente, desse vaso grande. Tem um vaso pequeno ali? Que eu vou estar mostrando pra vocês. O vaso pequeno. Vem cá. Olha, o pequeno está saindo R$11,99. R$11,99. Esse vasinho menor aqui. Tá? Então, em aquele lá, o vaso é maior. Não consegui. Mas... Vão ficando com esses menores aqui por R$11,99. Que estão lindos também, viu, amigas? Olha, lírio. Lírio por R$29,99. Floração maravilhosa. Jiboias por R$11,99. O Carrefour melhorou muito, muito com esse negócio de plantinha, viu? R$11,99. Vamos estar vendo aqui. Lírio da Paz por R$24,99. Lírio da Paz por R$24,99. Estão lindos. Uma planta de sombra maravilhosa. Aqui está a alocácia por R$18,99 as alocácias. Tem bastante alocácia, hein? A alocácia por R$17,99. Eu não estou entendendo. Pera aí. R$17,99. Então, é R$17,99, né? Deu uma caidinha no valor, né? Tá certo. Aqui tem um antúrio por R$18,99. Um lindão, tá? O que mais que nós vamos mostrar aqui? Pimentinhas por R$8,99. Essa planta belíssima por R$27,00. Essa planta belíssima por R$18,99. Caiu o preço, hein? R$18,99 é o valor que está aqui embaixo. Tá saindo por R$18,99, mas deixa eu confirmar. Amiga, é isso mesmo. Olha, R$18,99. Essa plantinha linda, ela chama Pachira Aquática. Muito lindona. Por R$18,99. Amiga, suculentas por R$3,49. Olha o tamanho delas, que grande que elas estão ainda. Por R$3,49. Foi vendida a muitas, muitas suculentas. Olha a orelhinha de gato, tá? Olha, grandinha, por R$3,49. Eu estou precisando de mais uma orelhinha de gato. Demais. Porque eu acho que nós que amamos suculenta, tem que ter orelhinha de gato, né? Olha aqui. Grandonas e xevérias. Mais orelhinha de gato ali. Por R$3,49. R$3,49. Festival de Calanchóis, por R$6,99. As Calanchóis. Lindonas por R$6,99. Vamos aqui. As Plênio. O As Plênio está indo por R$9,49. O As Plênio. Eu comprei desse aqui. Olha aqui que lindo, cresce, fica maravilhoso. Mas tem os mais rendadinhos assim, olha. Por R$9,49. R$9,50. Certo? Lindas, lindas, hein? Vamos ver as aléias. As aléias por R$5,99. Ai, será que hoje eu compro outra aléia? Uma aléia por R$5,99. Eu comprei uma, mas a minha... O gato fez uma bagunça, ela acabou com a minha aléia. R$5,99. Mas eu não desisti ainda. Vou comprar outra aléia pra mim. O que que tem aqui? Lírios por R$7,49. Olha isso. Por R$7,49. Cróton parafuso. Por R$22,99 os cróton. Aqui as aléias lindas por R$5,99. E é bem o tom que eu quero, olha. Bem o tom que eu quero. Ficos elásticos por R$37,99. R$37,99. Aqui tem outras orquídeas por R$27,99. Denfall. Olha. Está lindonas, tá? Quando eu falo que está lindona, amiga, é porque está linda, tá? Você não vai sair da tua casa pra chegar aqui e pegar uma orquídea feia. Mas você tem que escolher, é lógico, né? Você tem que escolher. Mas estão bonitonas, sim, tá? Aqui tem essa linda, que eu acho maravilhosa, essa begonha. Por R$9,99. Olha que floração linda. Como está muito calor, você tem que saber escolher as plantinhas que você queira, tá? R$8,49 girassol. Isso mesmo, girassol por R$8,49. Bastante asplênio. Está sendo o festival do asplênio aqui hoje, hein? Vamos dar uma viradinha aqui, nessa bonitona aqui? A flor hortência, R$29,99. É. Se fosse, eu já ia esperar uma promoção também, amiga. R$29,99, mas é uma plantinha linda. Pensa que nessa altura já toda florida, assim não é uma graça? É uma verdadeira graça. Antúrios, por R$29,99. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antúrios, por R$29,99. Estão lindos, tá? Aqui é o Scroton, por R$22,99. Entrem no comentário, diz que vocês acharam as plantinhas, tá bom? Deixa seu joinha, assiste a vida inteira. Enquanto chegar o anúncio, não pula o anúncio. Já era pra eu ter falado isso antes. Já passou quase metade do vídeo. R$7,99. Dá uma olhada. Pensa se não é linda. R$7,99. A dipladêmia. Está lindona. Tem branquinha também, olha aqui. Eu adoro vir fazer vídeos aqui, mas... Tá meio complicado pra mim, tá? R$14,99. As aléias lindonas. As aléias. R$15,99 a mini roseira. R$15,99. Pra mim, amiga, seria bom... R$22,99 a planta cala. Se tivesse em cada vídeo meu que eu postasse, já me desse no mínimo, no mínimo, 5 mil visualizações. Aí eu ia ter motivo pra mim estar todos os dias aqui filmando. filmando em todo quanto é lugar. Por quê? R$32,99. Ia pagar, né? Me ajudar a pagar a gasolina. Mas o jeito que tá... Tá por R$29,99. Essa flor begonha grandona, viu? Eu falei que as aléias tá R$14,99? Eu acho que sim, né? Tá R$14,99 essa grande. Aqui tá essa pendente lindona por R$15,99. R$15,99. Você põe tudo de cada cor de uma cor no vaso, hein? Fica lindo. Maravilhoso, hein? Vamos aí continuar, hein, amigas? Mostrando pra vocês, tá? Aqui tá essa palmeira. Foi R$22,99 a palmeira, tá? Tá lindona a palmeira. E aí, vamos aí continuar e mostrar pra vocês. Os cactos por R$2,99. Ah, tem cactos também por R$2,99, tá? Os menorzinhos, olha. Tá lindos. Amiga, eu já tô lutando com esse meu vídeo nos Carrefour. Acho que uns três anos já. Que eu tô lutando pra aumentar essa visualização. Só que tudo tem limite, né? Na vida da gente. Não adianta. Tudo tem limite. A gente tem um limite, né? R$10,99. R$10,99. Eu já falei o chifre de viado pra vocês. Eu acho que sim, que eu tô com a cabeça meio assim, sabe? Mas eu acho que eu já falei. Flores de maio por R$7,99. Sem floração. Mas logo já é a época delas florirem, né? Que é maio. Se é flores de maio, né? Então, aqui tá a hidrocultura por R$6,49. Olha aqui. R$6,49. Aqui tem uma plantinha aqui. R$7,49. Coroa de Cristo por R$7,49. Umas suculentinhas aqui por R$2,29. Tem poucas, mas tem. Cactos pintados por R$17,99. Eles estão lindos, tá? Não vou dizer pra vocês. Estão lindos. Quando crescer, só vai vindo a cor natural dele. Mais R$17,99. Aqui tem um antúrio só mini. Só um por R$8,49. Você tá perdido aqui, meu amor. Só um antúrio. Aqui tem umas crisantemos. Crisantemos. Por R$4,99. Vamos ver. Essa bonitinha aqui por R$11,99. Essa begunha. Samambaias aqui é o que parece, tá? Que é R$5,99. Amigas, tudo que eu disse aqui hoje. Precinho de hoje, viu? Não adianta eu falar pra vocês. É precinho de hoje, tá? Se você vier amanhã, provavelmente você vai encontrar os mesmos valores. Mas se tiver alguma diferença, vocês já vão me desculpando, tá? Porque é o precinho de hoje que eu vim mostrar aqui pra vocês. Aqui no Carrefour Pirelli em Santo André, tá? Que nem eu disse, eu preciso de 5 mil visualizações por vídeo. YouTube, me ouve aí. 5 mil visualizações por vídeo. Celosia, R$10,99. O Carrefour, ele... O Carrefour, não. O YouTube, ele pode me ajudar. Mas ele... Eles têm sido assim, cruel comigo, viu? R$12,99. Olha aqui. R$12,99. Lindos. Os Antúrios. R$17,99. Mosteira deliciosa. R$17,99. Ela é que nem fosse uma jibóia, né? Ela vai crescendo, crescendo, vai subindo, subindo. Por R$17,99. Amei o valor. Samambaia americana tá por R$7,99. Também amei, viu amiga? Vamos ver o tamanho dela? Olha isso. Opa! Você tira as secas, que vai nascendo outras, tá? Pus R$7,99. Ai, Cida, tá feia. O que você quer? R$7,99, R$8,00. Mas dá pra salvar. Tem pouquinhas amarelas. A maioria tudo verdinha. Amigas, ainda tem amiga ainda que eu ouço ainda dizer. Credo, que plantinha feia. Quantas plantinhas feias, amiga? Que é isso, pelo amor de Deus. Por favor, amiga. Palmeiras, R$8,49. Essa aqui, olha. A palmeira por R$8,00. A chamentosa, mais ou menos isso. R$8,49. Amigas, olha essa peperômia que linda. Deixa eu ver se o valor é essa. R$9,99. R$10,00 essa peperômia, olha. A peperômia melancia tá saindo por R$13,99. A peperômia melancia, R$13,99. Festival de crótons aqui. Por quanto? O senhor já disse? Por R$18,99. R$18,99 esses crótons mini. R$18,99. R$17,99 os pintadinhos. Girassol, lindão, por R$9,99. R$9,99 o girassol lindão, amigas. Então, consertando mais ou menos. Eu vou vir, mas de vez em quando. R$11,99 os lírios. Quando der pra mim vir, eu venho, tá? Fazer o vídeo. E se as minhas visualizações começarem a aumentar bastante, R$12,99. Daí eu venho toda semana, duas vezes na semana. R$12,99. Olha que lindo. Eu sou doida pra ter um hibisco. Pra enfeitar lá o meu cantinho de plantas. É, sou doida. R$12,99. Mas não tenho dinheiro pra nada. Nem pra gasolina direito. Vai ainda comprar plantinhas, né? Não dá, né? As marantas. As marantas verdinhas. Essa lindona que eu já mostrei. R$34,99. Maravilhosa. Eu já mostrei no início do vídeo. Mas eu tô mostrando de novo pra vocês. Essas marantas, meu sonho de consumo. R$34,99. Amigas, rosa do deserto. Eu passando em branco. R$29,99, tá? R$29,99. Rosas do deserto. Achei sim, olha. Estão bonitinhas. Aqui tá essa R$34,99. Eu nunca lembro do nome dessa palmeira aqui. R$34,99. O bambu da sorte. R$34,99. Eu achei umas plantinhas diferentes aqui. Essa peperômia. R$13,99. R$13,99. Essa peperômia é verdinha aqui. Olha, saindo um botãozinho de floração. Então, ela dá floração. R$13,99. Amigas, canas índicas. R$15,99. Que eu mostrei outro dia com uma floração linda. Hoje tá sem floração. Mas eu parei de linda na floração dessa planta aqui. Por R$15,99.